Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês, gente? Gente, eu vou fazer hoje aqui canudinho. Sabe aqueles canudinhos gostosos? Coloca doce de leite, pode colocar maionese, sabe? Pra festinha, assim, é muito bom, né? Então, eu vou fazer a massa do canudinho e vou colocar o doce de leite nele, tá bom? Vocês vão ver que delícia que é esses canudinhos, viu, gente? Então, aqui eu vou fazer a massa. Ó, aqui vai uma xícara de água quente, uma xícara de água quente, bem quente mesmo, porque é pra derreter a margarina e a gordura vegetal que vai aqui, viu? Uma colher de margarina, uma colher de margarina, ó, aqui na água quente, tá? E uma colher de gordura vegetal hidrogenada, tá, gente? Ó, esse tanto aqui é uma colher, tá vendo? Da gordura vegetal hidrogenada. Uma colherinha de sal, uma colherinha pequenininha, hein, nem de café, viu? De sal. Agora eu vou desmanchar essa margarina e essa gordura aqui na água fervendo, viu, gente? Na água quente, bem quente. Pra desmanchar bem, eu vou misturar bem assim, ó, pra desmanchar. A gordura vegetal tava muito gelada, mas vai desmanchar, tá? É, gente, canudinho é muito bom, né? Você vai fazer uma festa em casa, é uma entrada, é muito gostoso, né? Você pode colocar doce de leite, você pode encher ele com maionese, com algum patê, com brigadeiro, doce de coco, sabe? Beijinho, né? Nossa, fica muito bom. E não é difícil de fazer, muito fácil, tá? Então, gente, eu já pus o óleo ali pra dar uma esquentada. Duas gemas. Essas duas gemas eu vou colocar depois. Essas duas gemas eu vou colocar depois que eu colocar a farinha de trigo, viu? Duas gemas e o que mais? Farinha de trigo, duas gemas, sal. Eu vou colocar a farinha de trigo, eu acho que já esfriou bem. Esfriar e derreteu, tá vendo, gente? Derreteu bem a margarina e a gordura. Gordura vegetal hidrogenada. Tem que ser ela, viu, gente? Então, eu vou dar uma batidinha nas duas gemas. Vou colocar já, tá? Ó, gente, eu vou colocar aqui. Ó. Ó, duas gemas. Vou dar uma desmanchadinha nela aqui, ó. Tá? Ó, eu vou colocar agora as duas gemas. Só a gente, tá? Só a gente. Aí dou uma misturada boa. Tá dando pra ver, gente? Essa câmera tá... Dou uma misturada boa, tá vendo? Agora eu vou colocar a farinha de trigo. A farinha de trigo aqui tem quatro xícaras de farinha de trigo. A minha xícara é de 200 ml, tá? 200 ml, tá bom, gente? Aqui tem quatro xícaras. Eu vou pôndo aos poucos, porque de repente, né? Passa do ponto e não pode. Tem que ser uma massa muito, assim... Nem muito dura, nem muito pegajosa, não. A hora que soltar da mão, tá boa. Viu, gente? Ó. Vou misturando aqui. Daqui a pouco eu já ponho a mão, porque tem que pôr a mão, né, gente? Aqui é uma massa muito boa. E uma coisa, gente. Isso aqui, essa massa é tão boa que você pode fazer massa de pastel com ele. Você pode fazer pastel com ele, tá? Você pode fazer pastel, que fica muito bom. Aí agora, gente, aqui nessa xícara, tem uma colher de cachaça. Que vai na massa, ó. Uma colher tem aqui, viu, gente? Tem que pôr, que é pra massa ficar boa mesmo. Tá? Ó, agora eu vou pôr a mão. Minha mão tá limpíssima, viu, gente? Tá? A cachaça é boa pra massa ficar crocante, ficar borbolhando, dando aquelas borbolinhas, sabe? Fica muito crocante, muito gostosa. Aí agora, gente, eu vou amassar bem, eu vou sovar bem, tá? A hora que a massa estiver boa, eu mostro pra vocês, tá bom? Minha mão tá suja. Ó, gente, tô sovando a massa. Ó, tem que ser bem sovada mesmo, ó. Viu? Bem sovada, que vai ficar muito boa. Muito boa essa massa, maravilhosa. Olha que massa fina, gente, olha que beleza. Mas quanto mais sovar, melhor, tá? Quanto mais sovar essa massa, melhor ela fica. Aí, a hora que eu terminar de sovar aqui, que ela estiver boa, aí eu deixo ela dar uma descansada por 15 minutos, tá? Deixa eu descansar pra fazer os canudinhos. Aí eu vou abrir a massa com o rolo. Não precisa ser cilindro, que é uma massinha, né? Não tem necessidade de ser no cilindro. Pode ser no rolo. Quem não tem o rolo, abre com a garrafa, né? Aí, gente, olha que beleza de massa. Que maravilha essa massa, olha. Olha que beleza. Fininha. Você vai sovando até ela ficar bem fina mesmo. Fica muito boa essa massa. Pode fazer pastel com ela, tá? Aí, gente, tá maravilhosa já, tá? Ó, viu? Agora eu vou deixar ela descansar por 15, 20 minutos, tá, gente? Viu? Daqui a pouco eu mostro pra vocês que eu vou abrir, enrolar. A gente enrola nessas forminhas aqui, gente. Olha que gracinha. Tá vendo? Uns conezinhos, tá vendo? Enrola. Abre com rolo, enrola e frita. Mas é uma massa maravilhosa. Fica muito bom. Você põe um doce de leite, põe uma maionese, o que você quiser. Fica muito gostoso. Ó, gente, ó. A massa tá descansada, ó. Viu? Agora eu vou abrir com rolo. Ó, ela é boa de abrir, ó. Muito boa de abrir, tá? Abrir bem fininho, gente. Quanto mais fino, melhor, tá? Quanto mais fininha... Melhor. Ó, bem fininha mesmo, viu, gente? Pra ela empipocar toda, aí fica boa. Tá? Aí, agora eu corto. Cortar, enrolar na forminha. As forminhas são essas aqui, ó. Aí, gente, a gente corta, assim, na largura de um dedo. Viu? Eu tô meia... Meia ruim pra cortar, viu? Aqui, ó. Agora eu venho com a forminha aqui, ó. Vou enrolar a pontinha primeiro. Aí, enrola bem pra depois não vazar o recheio, né? Aí, vou enrolando, enrolando. Ó, tá vendo? Ó, gente. Tá vendo? Enrolando, bem enroladinha. Viu, gente? Agora aqui dá um fim na pontinha, ó. Aí mistura ela no meio da... Aí, viu? Agora eu vou... Eu vou separar aqui. Vou fritar daqui a pouquinho, tá? Ó. Começo a pegar por baixo. Pela pontinha de baixo, ó. Aí, você passa a massa em cima da outra parte, tá vendo? A hora que você colocar o recheio, não sai o recheio. Tá? Aí, que beleza. Olha, gente. Aí, você dá um fimzinho na pontinha aqui, ó. Pra não soltar, né? Enquanto isso, gente... O óleo tá esquentando, viu? Enquanto isso, tá esquentando o óleo pra fritar com o óleo bem quentinho. Tá? Fazer mais um aqui, ó. Vou cortar a massa toda. Tá vendo, gente? Essa massa é muito boa. Gente, deixa ela descansar, pra ela não ficar assim, uma massa elástica voltando, sabe? Aí, ó. Que beleza, ó. Ó, gente. Tá vendo, gente? Tá dando pra ver certinho. Olha aí que beleza, gente. Aí, tá vendo? Aí, você dá uma apertadinha aqui, ó. Pra pontinha não sair, tá? Ó. Beleza, né, gente? Gostoso de fazer, né? Ah, gente, eu já fiz muito canudinho pra vender. Já fiz muito canudinho, muito doce de leite, sabe? Muita maionese, já fiz muito pra vender. Muito mesmo. Isso é tudo de bom, viu? Aí. Tira a pontinha, tá vendo? Tá vendo? A massa, quanto mais fina, melhor, viu, gente? Abri bem com o rolo. Pode abrir com o cilindro também. Mas, bobeira. Eu abro com o rolo e fica bom. Ó. Ó, gente. Fazer mais dois, tá? Fazer mais dois e vou fritar pra vocês. Verem como é fácil de fazer canudinho, viu? Você vai comprar e é um preço absurdo, né? É uma coisa tão gostosa de fazer, tão fácil. É uma coisa caseira, assim. Você faz as coisas caseiras, é melhor, né, gente? Sem conservante, sem muito corante, né? Aí, ó. Eu vou fazer mais um. Tá, gente? Ó. Beleza. Aí, gente. Agora eu vou fritar pra mostrar pra vocês como que fica bonito depois de frito, tá? Vamos fritar agora, gente. Vou mostrar pra vocês. Deixa de onde que eu vou com essa câmera pra ficar mais fácil. Ó. Aqui vai dar pra ver. Ó, gente. Quando a gordura é no óleo quente, ó. Tá bem quente já, ó. Ó. Lindo. Eu posso fritar tudo de uma vez, tá? Beleza, gente. Beleza. Beleza. Pode fazer ele mais clarinho, pode fazer mais moreninho. Ó. Ó, que lindo, gente. Olha que beleza. Tá vendo? Ah, que lindo. Que gostoso de fazer. Muito bom. Faz aí, gente. Faz aí. Olha aqui, ó. Olha, gente. Agora eu ponho aqui pra esfriar e tirar da forminha, né? Eu não vou fazer muito escuro, não. É gostoso ali escurinho, que fica mais crocante ainda. Olha, gente. Olha que lindo. Tá? Olha aqui. Que bênção de Deus, né, gente? É tão bom fazer as coisas, né, gente? Tão gostoso, né? Ah, eu amo fazer. Eu amo, amo muito. Aí, gente, ó. Tá vendo, gente? Agora vai esfriar. Ó, eu vou tirar da forminha. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Vou colocando doce nele, tá? Gente, ó. Já esfriou. Viu? Já tô tirando da... Das forminhas. Ó. Depois que esfria, fica fácil de tirar. Viu? Ó, já tá até saindo sozinha, ó. Olha aqui. Viu? Ai, gente, que beleza. Tá vendo? Que gostoso. Esse escanudinho tá muito bom. Bora, gente. Eu vou pôr o doce de leite. Eu fiz assim, ó. Ó, eu coloquei no saquinho. Agora eu vou cortar aqui a pontinha. Vou cortar a pontinha do saquinho pra colocar o doce no canudinho. Ó. Gente. É bom, não é, gente? Olha aqui, gente. Olha aqui. Que show de bola. Nossa, que delícia. Olha aqui. Quem não quer comer um canudinho desse, né, gente? Um docinho de leite desse jeito moreninho. Olha aqui. Olha que delícia. faz aí, gente. Olha, gente. Pertinho pra vocês verem. Bem perto, ó. Bem de pertinho, né? Tá dando pra ver certinho, né, gente? Olha que delícia. Olha. Faz aí, gente. Quando tiver festinha, gente. Faz pra vender também, né? Olha aí, ó. Olha aí que delícia. Olha que beleza. Olha que show de bola. Ó. Aqui você pode pôr maionese no lugar do doce. Pode pôr um pâté bem gostoso. Você pode pôr um doce de beijinho. Ó. Beijinho, é... Doce de paçoquinha. O que quiser pode colocar aqui dentro. Fica muito gostoso. Né, gente? Muito bom mesmo. Olha aqui. É tudo de bom, né? Qual criançada que não gosta, hein? Qual adulto que não gosta também de um docinho assim. Maravilhoso, né, gente? Então, gente. Tá aí o doce, ó. Tá aí os canudinhos. Pega essa receitinha. E guarda as sete chaves. Essa receita é muito boa. Olha aí que delícia. Olha. Olha que delícia, gente. Faz aí, tá, gente? Faz aí, tá? Eu quero agradecer a todos os meus inscritos. Os novos inscritos que estão chegando aí. Viu? Agradeço. E entra lá, gente. Tá? Dá uma força. Tá bom, gente? Olha aí que coisa linda, maravilhosa, deliciosa. Tá? Faz aí na casa de vocês. Tá bom? Vocês vão amar. Adorar. Tá? Um beijo no coração de cada um de vocês, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Tá bom? Não esqueça de ativar o sininho pra receber notificação quando tiver vídeo novo. Tá bom, gente? Tchau. Beijo. Tchau.